Marcelo Lomba, 29 anos, 1,90m, goleiro, carioca, seja muito bem-vindo ao Internacional. Obrigado, estou muito feliz dessa nova oportunidade, desejei isso. O Inter é um clube gigante, acho que todo atleta fica privilegiado de poder atuar aqui. E a minha expectativa é ótima, primeiro chegar com muita humildade para trabalhar e estar na minha melhor forma para poder ajudar o Inter, estar sendo um jogador que possa ajudar dentro de campo e fora de campo com os companheiros e buscar logo essa rápida adaptação. Perfeito. Marcelo, eu vou começar te fazendo uma pergunta, a mesma que eu fiz para o nosso goleiro Danilo Fernandes, que chegou há alguns meses. O Internacional é reconhecido por todo o Brasil como uma fábrica de grandes goleiros. Como é que você lida com isso? É uma pressão maior ou ainda dá mais vontade de jogar para esse clube? Então, é uma responsabilidade grande. O meu grande ídolo é o Tafarel, que chegou aqui há muito tempo no Inter. E a gente é reconhecido até agora pelo Alisson, que está na seleção. Então isso aí me motiva ainda mais para fazer um bom trabalho, para estar bem, sabendo que a torcida tem esse histórico de ter um goleiro de confiança. Eu acho que o Inter está bem representado, temos bons talentos aqui. E agora eu vim para ajudar, para estar preparado, para poder dar o meu melhor dia a dia e poder corresponder no campo e que o Inter possa fazer uma sequência de campeonato brasileiro importante. Qual é o seu maior objetivo aqui no Internacional? Então, eu quero ganhar títulos com o Inter, quero vencer. O próximo jogo a gente já quer vencer, mas a gente sabe que a torcida do Inter está acostumada a títulos, a conquistas grandiosas. Então eu acho que esse é o maior objetivo do atleta que veste a camisa. São dois anos e meio de contrato, né Marcelo? O que você espera aí para esses dois anos e meio? Então é importante esse tempo. Eu fiquei feliz pela essa contratação, por ter dado tudo certo. E quero realmente fazer história, quero realmente fazer parte de um período vitorioso, um período onde a gente possa dar alegrias ao torcedor. É muito importante esse vínculo, né, torcedor e time. A gente sabe que isso exige muito trabalho, muita raça, dedicação. E isso é conquistado diariamente. E agora que estou chegando, quero estar logo aí jogando, treinando, participando, já me reconhecendo com os companheiros para poder estar na melhor forma. Tá certíssimo. Marcelo, e o futebol moderno exige que o goleiro agora saiba jogar também com os pés, né? Você manda bem nessa área, como é que é? Sei jogar, sim. Faz parte da evolução. Eu já trabalhei com o Falcão. Ele gosta muito que o goleiro use os pés, evite dar o chutão, procure sempre dar a opção. E acho que isso é importante. Os grandes times têm bons goleiros que jogam com os pés. Os grandes times acabam usando essa saída, né? Que o goleiro é um jogador a mais para manter a posse de bola. Então acho que isso bem treinado, isso aí com confiança, dá super certo. E esse é o nosso objetivo, estar botando em prática, tendo essa confiança para poder ajudar o time a quando sofrer uma maior pressão, poder usar o goleiro e sim conseguir manter a posse de bola. Logo, logo você vai encontrar com a torcida colorada, né? O que essa torcida pode esperar de você em campo? Primeiro um jogador atuante, a responsável do goleiro é muito grande, eu estou ali atrás, estou vendo o jogo talvez como ninguém veja. Que eu posso ajudar o treinador, às vezes passar uma informação, às vezes ver alguma coisa que possa estar desajustada. E também, principalmente, como um goleiro, né? Para fazer grandes defesas, para ser útil, às vezes decidir um jogo. Por isso tem que trabalhar bastante. Mas a expectativa é grande de encontrar a torcida. Já joguei aqui várias vezes contra o Inter, sei da pressão que é. E agora, tendo isso a favor, a gente tem que usar, tem que pressionar o adversário para a gente conseguir as vitórias. Com certeza. E como é que você se define como goleiro? Então, já tenho uma certa experiência, procuro estar muito bem preparado para, tecnicamente, estar bem. Acho muito importante do goleiro estar seguro, com confiança. É claro, tem a parte física, de musculação, mas o trabalho de campo é fundamental. E lapidar sempre todas as valências, todas as capacidades do goleiro. Seja delas das mais simples às mais difíceis, porque para o goleiro não tem bola fácil. Toda bola é importante. Atrás de mim está o gol e o goleiro sabe que se passar dele é gol. Então, acho importante o goleiro estar completo em todos os seus fundamentos. E isso é que nos leva a trabalhar cada dia mais para atingir próxima perfeição. Porque sabe que é uma posição difícil, mas é uma profissão que vem evoluindo muito. E os desempenhos têm sido muito bons. Tá certíssimo. E agora para o torcedor colorado te conhecer um pouquinho melhor. Como é que é o Marcelo fora de campo? Ele traz a família para Porto Alegre? Como é que é? Então, eu sou carioca, né? Que morei muito tempo na Bahia. Agora venho para o sul. Sou casado com a Paula, já tem cinco anos. Tenho dois filhos, o João e a Rosa. O João tem cinco anos e o aniversário dele de cinco anos foi no dia que acertou a contratação com o Inter. Então, eu estava na festa, falando na festa, comemorando e no telefone ao mesmo tempo para fechar a contratação. Então, foi um grande presente para mim também. Tenho uma filhinha rosa que é recém-nascida, tem seis meses. E trago a família toda para vir pegar junto, vir estar dando aquele apoio. Eles são fundamentais na minha trajetória. Tenho também meus pais participantes, adoram futebol. Mas, feliz, tenho uma família abençoada e graças a Deus a gente vem para um novo tempo aqui que a gente acredita que vai ser muito legal. Com certeza, para todos nós. Para encerrar, então, manda um recado para o torcedor colorado que está te assistindo e que com certeza vai torcer por ti a partir de agora. Torcedor colorado, que é o Marcelo, quero agradecer pela confiança. Espero corresponder à altura da camisa do Inter, sei da responsabilidade que é de ser goleiro do Inter. Espero trabalhar todos os dias com muita humildade, com muito trabalho, para poder, quando chegar dentro de campo, a gente poder dar alegria à torcida, conquistar títulos, estar bem no campeonato. Esse é o meu maior objetivo. Valeu, galera! Perfeito, Marcelo. Todo sucesso do mundo para ti aqui no Internacional e para todos nós, Colorado. Obrigado, foi um prazer estar participando. Valeu! Obrigado, pessoal!